Capítulo de sexta-feira, 23 de julho de 2021. Jaques anuncia o início do seu desfile. Valkyria engana Zé Carlos e consegue sair de casa para encontrá-lo-te. Ariklenes revela a Susana que fará seu desfile em uma feira livre. Jorgito e Desiree marcam a data do casamento. Jaques percebe que seu desfile foi um fracasso. Jaques, descobre que Valkyria não dormiu em casa. Ângelo comenta que Silveira fez duras críticas ao desfile de Jaques. Beatriz Ciami decreta a morte de Jaques para a moda. Clotilde lê o blog de Beatriz Ciami e insinua que Moby seja a própria autora. Dona Mocinha vibra com o ensaio de Armandinho na moda Brasil. Elps surge na editora e avisa que voltou para comandar uma revista de fofoca. Luthi e Valkyria visitam Gabriela. Breno confirma que tem um aneurisma no cérebro. Susana recusa o convite de Ariklenes para ir ao desfile de Victor Valentim e decepciona o ex-marido. Clotilde planeja acabar com o desfile de Valentim. Moby ouve Jaques e Clotilde tramando contra o desfile de Valentim. Gino fica chateado por Ramiro não falar mais com ele. Jorgito fica com ciúmes ao ver o ensaio de Desireia e Armandinho. Clotilde chega à feira disfarçada. Renato transfere Adriano e Elinho para a equipe de Elp e Susana não se conforma. Jaqueline vai com massa ao desfile de Valentim. Breno conta para Dorinha que tem um aneurisma e a lua aconselha a mudar de vida. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Clotilde oferece dinheiro para que meninos joguem ovos nas modelos e Amanda é atingida. Jaqueline descobre que Jaques e Clotilde estão sabotando o desfile. O desfile de Valentim é um sucesso e Jaques culpa Clotilde por sua derrota. Júlia conta para Jaques que Gabriela está grávida de Pedro. Ari Cleanes distribui batons para os convidados e todos começam a se beijar. Jaqueline convida Ed Silveira para o desfile da Daspeque. Valentim aparece no desfile vestido de Papai Noel. Pessoal, só para lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi em primeira mão. E se você estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui.